Peregrino Sira Rússi, município, na Ressirania Tais Timor, tanto Tais Feto, não Tais Mané, na Ressirania Tais Feto, não Tais Feto, não Tais Feto, não Tais Feto, não Tais Mané, na Ressirania Tais Feto, não 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 Tais e a Estrada Alclaran, onde a delegação Papa Belelau e a Leten, no dar lembrança ida nebe Sarani Sira Retan o se Santo Padre nebe Sira Senunca Haluhan durante e a Sira Nemores. Papa Francisco, no dar Santo Padre da Ruag nebe Halau Vigita Apostolica no Estado Maíra Timor-Leste, a foi em visita o se Santo Padre João Paulo II no dar líder máximo Estado Vaticano no Católico Romano e a Laurence Sanolores em Rua, fula no outubro de neandre reunida a Tosia Walonolores em Sia. No visita Papa Francisco Nian, mas ele aqui com a maioria religião católica e a Sudeste Asiática no dar visita a Dalaúlu a foi em Timor-Leste Coreã, Rússia e Indonésia. No tema principal o se visita apostólica Papa Francisco Nian Mat que a vossa fé seja a vossa cultura nebe sublinha a importância a fiar católica e o povo Timor-Leste nebe Igreja foi apoio ativamente durante a luta para a libertação nacional Rússia e Indonésia e Neukun. Hacendo visita a Laurentolo e a Timor-Leste, Papa Francisco a visita especial para a Bari Sira o deficiência sobre o mutu o neomólogo Presidente da República José Ramos Orta e encontro o religioso no religioso a ser o malo o malo Padre Jesuit a Sira preside missa e a campo aberto e a tacitolo sobre o mutu o fim saia Timor-Leste e a Timor-Leste e a Loro Sanulo Ressinida foi em setembro no Partido Rússia Timor-Leste e a Tuku Sanulo Ressinida o avião comercial Aerodili Equipa Cobertura Giamen